O Carnaval na Barra começou e pra compartilhar folia e alegria, a gente tá aqui na Beira Rio, dando aquele cheiro, vamos entrevistar todos os turistas e saber o que tá acontecendo. O Linha e a alegria em cheio, pra você aproveitar. Bora ouvir o que é que o pessoal tá achando do nosso Carnaval? É o melhor Carnaval da região e eu tô gostando muito aqui, eu vou vir sempre. Melhor Carnaval da região, todo ano a festa. Passadinha rápida aqui, pra você tirar aquela foto, compartilhar ainda mais alegria e folia em dose dupla. Você ainda não veio na Beira Rio, vem conhecer porque aqui hoje tá bombando, são vários paredões e muita festa pra você. Agora nós vamos à saga das entrevistas, vamos já, ó, sanar o pessoal e saber o que é que eles tão achando do nosso Carnaval. A senhora é da Barra do Corda? Sou, mas não sou. Eu moro fora, mas agora hoje eu tô aqui pra curtir esse Carnaval aí. O que é que a senhora tá achando do nosso Carnaval? Compartilhar alegria e folia? Bom demais, eu tô achando que tá calmo, apesar de muita gente. Eu acho que tá legal. Não é fácil vir da Europa pra tomar um banho de Rio. Olha, temos aqui uma europeia. Você curtiu o Carnaval, né? Mas o Rio Corda tá aí pra... daquele pulinho, não é isso? Diretamente da Dinamarca pra mostrar pra o mundo que aqui é bom. Rapaz, olha aí. E nós estamos entrevistando a... Sônia. Sônia que veio da Europa curtir o Carnaval de Barra do Corda porque compartilhar alegria e folia é ainda melhor. Obrigado, Sônia. E eu venho porque tenho família também. Olha aí, a família tá com ela, viu? Oi, gente, tudo bem? Vou falar aqui com a Soraide, né? A Soraide aqui que tá toda aqui de chapéu bonito, tá curtindo o Carnaval de Barra do Corda 2024. O que é que você tá achando? Maravilhoso. Graças a Deus. Parabenizar aí o prefeito, né? Um trabalho muito bonito. A Barra do Corda merecia isso. E graças a Deus nós estamos de parabéns aqui na cidade, né? Parabenizar ele aí, a equipe toda aí. Muito legal, bacana demais. Valeu. Eu estou aqui com a... Bianca. Com a Bianca Barra Cordense. Barra Cordense que veio prestigiar aqui na Beira Rio. Bianca, que tá uma organização legal, a gente já percebeu. Mas e a alegria e folia? Realmente tá sendo compartilhada? Sim, tá muito lindo, né? A decoração. O prefeito tá de parabéns. E bora curtir. E a expectativa pra te rir daqui a pouco? Muito álcool. Agora o que todo mundo quer saber, rapidão. Solteira, namorando ou casada? Hum, em cima do muro. O Agna aqui, de tanto um primeiro carnaval aqui em Barra do Corda, o que você tá achando? Carnaval de Barra do Corda, eu sempre ouvi falar, e é um dos melhores da região, e eu tô amando particularmente. Tá curtindo aqui na Beira Rio, né? E também no espaço. Isso mesmo, gente. Barra Cordenses, estão aqui na Beira Rio, já já tem choro de rir. A pergunta que não quer calar, namorando, casal dos solteiros? Pai, eu já tô solteiro. Solteiro, solteiro. E a expectativa pra beijar na boca daqui a pouco? Ah, hoje nós temos aquele rio. Rapaz, olha, tá vendo? Daqui a pouquinho tem show de rir e a galera tá todo a vapor. O melhor carnaval do Maranhão é aqui em Barra do Corda, viu? Barra Cordense, não pode nem falar nada, porque é todo mundo babu. O presidente do Rick Telles, você tá de parabéns. Você aqui veio com uma carnavana de presidente Dutra. Olha, Toninho, presidente Dutra. Só pra curtir o carnaval de Barra do Corda. Tá de parabéns, prefeito. Será que ele tá mentindo? Ele falou que era Barra Cordense. Mas eu morei aqui, só que eu tô... Ele mora lá agora. E o que é que tá achando das gatinhas aí de Barra Corda? É tudo. Ô, nem me fala. TV de Tirana. Olha aí, os rapazes solteiros estão daqui a pouco paquerando. E eu cheguei. Tô com a galera. De onde, galera? Arame! Arame! Rapaz, vocês estão animados, viu? Serra bebeu muito, foi? Vou entrevistar ela aqui. Que teu nome? Kailane. Eu acho que a Kailane Fakumar bebeu, porque o copo dela, ó, ela tá abaixo. Gente, daqui a pouco, Thierry, bagaceira total, espaço cultural, a gente vai fazer aquela festa. E o que eu quero saber é, vocês conhecem, hackearam-me? Conheço! Um, dois, três. Hacke! Essa galera não tá forte, né, Toninho? Gente, aproveitar o carnaval, folia e alegria pra curtir, viu? Pessoal da Arame em peso, ninguém sabe a música. Olha só, tô entrevistando a... Karina. De onde, Karina? Teresina. Olha, gente, Teresina Piauí. Karina, Barra do Corda é diferenciada, a gente já sabe, né? Compartilhar alegria e folia é o tema do carnaval e eu quero saber, realmente tá compartilhando? Demais! Agora a pergunta que todo mundo quer saber, eu tenho certeza. Namorada, casada ou solteira? Solteiríssima. Solteiríssima. Rapaz, solteiríssima! Olha aí, galera, daqui a pouquinho, viu? Lá no Thierry, solteiríssima. Um abracinho aí pra galera de Barra do Corda. Abraço! E é claro que eu já achei mais um equipe pra entrevistar, estou aqui com o... Enzo. E com a... Kelma. Que eles são de... São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Gente, que honra, deixaram São Luís, a capital do carnaval atualmente, né? Pra vir aqui com o Tim Barra do Corda, gente. Compartilhar alegria e folia é o nosso tema e eu quero saber de vocês. Vamos realmente compartilhar alegria e folia? Não, com certeza. Olha só, a pergunta. Casados, solteiros ou divorciados? Casada. Rapaz, eu sou solteiro aqui procurando coisas. Gente, com todo o respeito, né? Mas olha o look dessa mulher. A gente veio curtir o carnaval com estilo total. Olha aí, aproveitar. A beira rio tá aí, olha, pra aproveitar mesmo. E eu quero saber de ti. Thierry é um fenômeno musical e eu quero saber qual a música mais marcante dele. Do Thierry eu não conheço. Raquearam-me. Eu quero uma palinha. Uma palinha. Coisa rápida. Se acaso de madrugada... Epa! Chegaram algum, volta pra mim. Raquearam-me. Raquearam-me. Eu tô louco, mas deu certo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tô aqui com a... Ederlândia. Que é de... Barra do Corda. Olha aí, Barra Cordense. Deixa eu te falar. O tema do nosso carnaval é alegria e folia. E a gente quer compartilhar todas as noites, né? Mas hoje tem aí um fenômeno estourado, Thierry. E eu quero saber de ti. Qual a melhor música do Thierry? Ah, não. Esqueci. Gente, eu tenho certeza que uma com ela não é corna. Porque eu sou corna, eu sei a música do Thierry. Tudo. Ederlândia, a gente se topa no carnaval. E vamos aproveitar e compartilhar alegria e folia. E é claro, aproveitar o carnaval da melhor forma possível. E totalmente com... Consciência, não é isso? Com certeza. Eu tô aqui com a turma de Presidente Dutra, que veio compartilhar alegria e folia com a gente. Olha só, gente. Quero só saber. A pergunta que não quer calar, gente. Quem aí é solteiro? Só dois. O pessoal de Presidente não gosta de namorar, né? Gente, daqui a pouco tem, olha, Thierry, né? Todo mundo sabe que é uma banda aí, ó, misturada. Nosso prefeito vai passando, prefeito. Tchau sim, prefeito. Tem que vir. Ó, estamos aqui com o prefeito. Thierry acabou de chegar na cidade. Almoçou lá em casa comigo, preparado pra levantar todo mundo. Ele disse que hoje, quem tiver no chão vai ser botado. Tem que estar alto do chão, pulando. E quem não tiver bebendo também. Quem tiver bebendo é parceira. Prefeito, estamos aqui com a turma de Presidente Dutra, que veio só aproveitar. Primeira-dama também tá aqui, né, Abigail? O pessoal veio de Presidente Dutra aproveitar a nossa folia, né? Guarda o corda compartilhando alegria e folia. Carnaval consciente, cheio de muita alegria e muita diversão. E é claro que a gente precisa do nosso recado da nossa Primeira-dama, né, isso? É sempre um prazer receber nossos visitantes aqui, principalmente a cidade de Presidente Dutra, que a gente ama muito, gosta muito. Nosso prefeito Raimundinho dá o de lá, toda a turma de lá, um beijo no coração de vocês. E venham pra cá que o carnaval bom é aqui em Barrado Corda. Folia boa é folia compartilhada. Hoje é domingo, é o terceiro, a terceira noite de carnaval vai ser hoje. Quem sair antes das seis da manhã será botado. E um tema muito importante que vale a pena ressaltar é porque as redes sociais, elas são usadas muitas vezes de forma equivocada para agredir as pessoas, menosprezar as pessoas. E o tema do nosso carnaval é justamente esse, compartilhe alegria e folia. Usar as redes sociais pra compartilhar amor, empatia, respeito, isso é que vale a pena, gente. Exatamente, gente, porque dá sim pra compartilhar alegria, diversão e também... Compartilha, folia e alegria. Obrigado, gente! A gente tá aqui com uma família, vamos entrevistar eles agora. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Você é a... Edna. Você é o... Diogo. Diogo. Olha aí, pra mostrar pra vocês que dá sim pra família curtir carnaval, carnaval consciente, carnaval limpo, com alegria e também com diversão garantida. Temos crianças, temos todo mundo aproveitando aí, porque carnaval tem que ser consciente, não é isso? Somos de Tinga do Maranhão, cidade maravilhosa, tudo de bom. E sou de Barra do Corda, viu? Olha aí, o Barra Cordense que mora em Tinga, olha só. Dona Edna, só quero que a senhora dê um recadinho pras mães que têm filhos e querem curtir o carnaval. Dá pra curtir o carnaval de Barra do Corda com consciência? Sim, só ter consciência de não beber, não dirigir e vir curtir com seu filho. O carnaval de Barra do Corda é uma ótima folia, com segurança, diversão, um carnaval pra família. Traga seu filho, traga sua família e venha aproveitar, porque o carnaval mais limpo do Maranhão, carnaval com mais diversão e segurança, é aqui, Barra do Corda. O carnaval de Barra do Corda sempre é o melhor e cada ano melhor do que o outro. E agora a nossa Beira Rio, firme, barra bonita, é segurança boa, esfoliou muito o filião e tá bom, nota 10 pro carnaval. E agora a nossa Beira Rio, firme, barra bonita, é segurança boa, é segurança boa, é segurança boa, é segurança boa. O que é isso? 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 O que é isso?